E a situação aqui do setor Conde dos Arcos realmente é tão complicada. Olha a vala que a gente encontrou no meio do caminho. Para poder chegar na casa da Cristina, a gente vai ter que parar o carro em algum lugar e atravessar. Porque a situação aqui realmente é muito complicada. E depois de andar aí entre 800 metros a 1 quilômetro, eu imagino que uma dessas mulheres deve ser a Cristina. Você, Cristina, é a primeira vez que a nossa equipe chega até os entrevistados a pé, porque o carro não entrou. Verdade. Vocês viram a situação que está, né? Não tem como, está difícil demais aqui. Mas é complicado para a gente conseguir mostrar claramente o que vocês passam aí no dia a dia. Nossa, o carro da nossa equipe estava vindo, uma vala enorme no meio da rua. Imensa. Que não tem como, assim, se tiver de sair daqui rápido, com urgência, para poder chegar até o APA, não tem como. Tem que dar a volta. Tem outras pessoas aqui também. Me diz uma coisa, é complicado. Como é que faz? Vocês têm carro, os parentes, quando vão vir, como é que fica a situação? No Natal, nós estávamos festas de ano novo, né? Foi no ano novo. O carro entrou lá dentro, precisou dos homens tudinhos levantar o carro e tirar de dentro do buraco. Não era da região a pessoa? Era, moro aqui na rua. Aqui também tem uma mata aqui que tem um buraco imenso também, que já está tomando conta da rua de baixo. Pois é, mato. Tem mato demais aqui. Não fazem arrossagem? Não, não faço arrossagem. Eles só veem um PTU caro, né? Fica difícil. A senhora mora aqui há quanto tempo? Há 30 anos. Sempre foi assim? Foi. Não tem água tratada, não tem esgoto. Todo ano, pô, pé d'água, né? Caminhão-pipa. Há 30 anos morando aqui e até hoje esse setor não pegou rumo? Nada. Carro-pipa todo direto. Como é que é o negócio? Carro-pipa direto aqui. Não tem água. Ah, não tem água. Não, carro-pipa todo ano. Tem que chamar o carro-pipa para trazer água para todo mundo. Então, o que vocês estão precisando aqui? Vocês estão precisando de asfalto, pó da... Água tratada, roçalmato. Segurança. Policial, não passa polícia, nada. Vem cá comigo. Gente, elas estão rindo, mas eu estou rindo médio e nervoso, né? Aham, é. Olha aqui. É de raiva. É até de raiva. Olha aqui isso, para ver. É a metade. Olha isso. Você não acha que é possível esconder aí? Tranquilamente. Tranquilo. Aqui também tem muito ladrão, rouba a casa de dia. É? É. Já roubaram a casa da senhora? A minha não, ali embaixo já. Nem vai, né? É, se Deus quiser. Mas olha só a altura desse mato, gente. Tem o que aqui? Uns dois metros e meio de altura? Ah, tem, né? Eu acho que dou mais. Vem para cá, que se não algum bicho pica a gente, aí fica pior a situação. Outra mulher acabou de chegar aqui, tem crianças, mato alto, um lugar como esse. Como é que é criar filhos assim? É muito difícil, muito perigoso. Porque a gente não sabe, né? Quem está escondendo dentro dos matos, o que ele está esperando. É perigoso demais. E buraco? Não se dá nem para andar de bicicleta aqui? Não, nem de carroça. Carroça também é complicado? Complicado. Não foi preciso andar muito pelo setor para verificar como é que está a situação de fato. algumas ruas, duas quadras, abaixo da rua 7A, onde a Cristina e a maioria dessas mulheres moram. Olha a situação que está aqui. Se isso é considerado rua, isso aqui é uma rua, né Cristina? É uma rua sim, olha o asfalto lá. Não, e o asfalto está bem ali à frente. Por que que esse asfalto não desceu? Agora, olha isso. Olha o buraco. Olha o buraco. Cabe o quê? Cabe uma casa aí de dez cômodos? Mais. Dá mais cômodo. Olha pra ver. Gente, olha isso. É perigosíssimo. Uma erosão aí. A sorte é que não tem casas aqui perto. Mas essa é uma rua. É uma rua. Era pra ser uma rua, né? Nós estamos aqui pra mostrar a situação dessas pessoas e a gente vai continuar de olho. Enquanto isso, vamos ouvir o povo. O que que o povo quer? Queremos providência! Obrigada. Obrigada.